Muitos tutores passam por muito sufoco quando o assunto é briga. Dois animais brigando na mesma casa. Poxa, Luiz, eu comprei um outro cachorrinho, um outro outro cachorrinho. Achei que ia ser uma paz e eles não param de brigar um com o outro. Se é o seu caso, assista esse vídeo até o final que eu vou te simplificar. Como você vai acabar com isso hoje? Fala família, Luiz Hugo na área e hoje é dia de acabar com as brigas na sua casa. É isso mesmo, porque quando o assunto é briga, é quebra-pau, cachorro machucando o cachorro, gato machucando o gato, gato machucando o cachorro e cachorro brigando com o gato, aquela loucura toda, os donos estão sempre em pânico, estão sempre de cabelo em pé. Ou até mesmo pior do que isso, já guardaram a mão já mesmo e deixaram brigar mesmo, deixaram brigar mesmo e a situação só se piora. E pessoal, se você quer que o seu pet pare de brigar ainda hoje, a sua missão é deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever, acionar as notificações e também comentar e compartilhar. Claro, porque daí as brigas acabam. E se você ainda quer ajudar mais alguém a fazer com que na casa dele pare de ter briga, me segue nas redes sociais também, Instagram principalmente, porque daí acabou a briga por tudo, tá? A partir de hoje não tem mais briga na sua casa. Primeiro passo que você vai dar para acabar com essas brigas é ensinar o seu pet a tolerar o mesmo ambiente que outros pets na sua casa. Pessoal, isso parece meio óbvio, mas galera, não é tão fácil assim quanto parece. Muitas das brigas acontecem porque os animais não sabem respeitar o ambiente onde ele mora. E pior, não respeitam o ambiente onde os outros animais moram. E aí a gente se inclui nisso também, donos, família, visitas, somos todos animais e os pets acabam não respeitando isso. Então a primeira coisa que um cachorro precisa aprender é que a casa não é dele, a casa é nossa e ele também vive nela. Então a casa é de todo mundo e a partir do momento que a casa é de todo mundo, a casa não é de ninguém e todo mundo tem que respeitar isso. E o que eu quero dizer com isso, pessoal? Você precisa ter liderança o suficiente para poder mostrar para todos os seus pets que eles têm que viver em harmonia. Então faça com que todos os seus pets entendam que a casa é de todo mundo e todo ponto que você vê que tem alguém tentando sobressair ao outro, corrija, mostra que ele não pode. E a gente não está falando ainda de aproximação real um do outro. Segundo passo nessa trajetória é fazer com que esses pets consigam se encarar e não ter nada de mal. Ou seja, fazer com que eles fiquem de boa com um contato visual um com o outro. Isso porque, pessoal, grande parte da comunicação entre os animais é feita através do olhar. Um simples olhar pode fazer com que aquele momento vire uma briga ou simplesmente um momento de paz. E, pessoal, para que você consiga fazer isso acontecer, você vai ter que estimular muitas trocas de olhares ao longo do dia. Um dos erros mais comuns as pessoas cometem quando tem dois cães, dois gatos brigando dentro de uma mesma casa é separar todo mundo, vai cada um com um cômodo e eles não se veem mais. Então não tem mais interação no mesmo ambiente e também não tem mais contato visual. E aí, pessoal, você acabou de destruir a única oportunidade que você teria de fazer com que eles virem amigos novamente. O fato é que você não pode distanciar para que eles não possam se ver nunca mais. Muito pelo contrário, você vai ter que estimular cada vez mais que eles tenham contato visual um com o outro e também podendo corrigir sempre que necessário. Percebeu que um está encarando muito o outro e está rosnando, está latindo, está miando para querer briga? Já interfira ali mesmo, coloque um ponto final naquele comportamento. Corrija, faça um toque, troque energia com o seu pet e faça com que ele pare. E assim, quando ele parar e tolerar um pouco mais o contato visual com outros animais, ele ganha carinho, ganha emoção, ganha muita coisa boa. E agora sim, pessoal, chegou a hora de você fazer com que eles tenham contato físico mesmo um com o outro e que não seja uma briga. É essencial que a gente consiga ensinar para eles que eles devem sim ter contato físico um com o outro, mas que não tenha chance de um machucar um ao outro. Pessoal, isso está muito dentro também da parte de sociabilização entre os animais, que também já tem vídeo aqui no canal e eu vou deixar aqui no izinho para vocês. E pessoal, quando a gente fala de sociabilização animal-animal, um dos principais pontos que eu tenho que levar em consideração é que eles devem ter contato físico real. Porque se não tiver contato físico real, você não está sociabilizando nada. Você está só maquiando, está só pintando uma obra e não está fazendo realmente o que precisa. Outro ponto, outra regra, outra lei da sociabilização é que eles não possam se machucar. E aí a gente faz uso de algumas ferramentas, como por exemplo a caixa de transporte, o cercadinho, o portãozinho de batente de porta e até mesmo a fucinheira, dependendo do caso. Para que você possa efetivamente ter contato físico entre os animais, sem que um possa morder o outro e ele se machucando por aí afora. Conforme você for fazendo cada vez mais contato físico entre um e o outro, já também trabalhando a ideia de ter que tolerar o mesmo ambiente, tolerar a troca de visão entre um e o outro. Agora está a hora de a gente começar a fazer com que eles tenham contato físico real. E aí você pode passear com os dois, você pode deixar um dentro da caixa e o outro por fora, cheirando e depois você troca. Mesma coisa com o cercadinho, mesma coisa com o portãozinho de batente. E aí os cachorros vão começar a entender que não adianta que ele abrigar e eu vou ter que aprender a tolerar o meu irmãozinho dentro da minha casa. E se eu fizer qualquer coisa que não seja tolerar, eu vou ser corrigido. E quando eu tolerar, coisas boas vão acontecer. Certo? Não tem segredo, não é mesmo? Deu para perceber que o processo é simples, só que muito trabalhoso. E aí você vai precisar de muita repetição, paciência e atitude, senão nada vai dar certo nesse nosso mundo de educação animal. Fechou? Espero que vocês tenham gostado muito, então se inscreva aqui no canal, deixe o seu like, acione as suas notificações, me acompanhe com todas as redes sociais e fique por aí todo o meu conteúdo. Fechou? Estamos produzindo um videozinho por dia aqui no canal e eu espero que vocês estejam assistindo todos. Fechado? Vejo vocês no próximo vídeo aqui do canal e é isso. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!